Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está mais uma vez no canal City Games e hoje a gente vai de Astro's Playroom, galera! Minha primeira gameplay, eu já vi alguns vídeos, obviamente, mas por acaso, nada pra entender como que o jogo era, porque eu queria ter minha própria percepção e trazer essa percepção pra vocês aqui nesse react de tudo que está acontecendo no jogo, porque esse jogo foi feito como se fosse uma demonstração para o PS5, pra gente conseguir verificar tudo o que esse carinha aqui pode oferecer em questão do feedback háptico, do gatilho, da vibração, do som, não sei se vocês estão conseguindo escutar aí, e o engraçado é que, assim, já nessa tela que está aparecendo aqui, a gente já consegue verificar algumas coisas bem diferentes. Conforme ele está andando em cima da palavra Playroom, a vibração do controle já vem, né, da esquerda pra direita. Cara, que maluco isso! Então, a ideia é que a gente fazia um react e fazer uma gameplay, eu quero trazer toda a gameplay desse jogo pra vocês, e a gente ir falando a respeito, né, do jogo em si também, principalmente do DualSense. Depois eu vou fazer um vídeo resumido das funcionalidades do DualSense, pra trazer minha percepção de tudo que o jogo ofereceu, não só o Astro's, mas também outros jogos que usam um pouco da funcionalidade do DualSense. Então, vamos lá! Bem-vindo ao Astro's Playroom! Essa experiência foi criada para mostrar truques possíveis com seu controle sem fio DualSense. Junte-se ao Astro em uma aventura dentro do seu PlayStation 5. Vamos mergulhar nessa? Bora lá! Lembrando que não é só o DualSense, tá? Que ele traz a experiência. Olha aqui, olha que legal! Cara, é que vocês acham que não vão conseguir escutar o som. Vou colocar no microfone. Esse som é do controle, cara. Olha que bizarro! Olha que bizarro! Ahn... vamos lá! Gatilhos adaptáveis! Ahn... vamos lá! Vamos apertar aqui. Cara... Eu acho que vocês não vão conseguir perceber, mas conforme você aperta aqui, ele tem uma resistência. E depois ele faz, ó. E ele dá uma vibrada. Cara, bem animado, ó. E o que eu tava comentando, né? Que não é só do DualSense, né? A melhor experiência seria também se você tivesse o 3D Pulse, né? O fone que promete áudios em 3D. Eu encomendei o meu já no lançamento do PlayStation 5. Comprei junto com o PlayStation 5, só que não chegou. Ele deve chegar essa semana. Então, na decorrência da gameplay, eu devo trazer também a experiência aí do... Bacana. Cara, é... Dofone, tá? 3D Pulse. Próximo. Auto-outpad. Cara, é bem... Olha isso. Não é brincadeira não. É bem sensível, galera. Bem fiel, assim. Se eu quiser escrever meu nome aqui, ó. Will. Da hora. Próximo. E o som é bem maneirinho, hein? Sensor de movimento. Ó, olha a fidelidade do sensor. E o que acontece? Só pra vocês entenderem. Conforme eu mudo, entraram todos os ácidos aqui dentro. Conforme eu mexo, em cima ele não vibra. Ele vibra só embaixo. Como se os bonequinhos estivessem aqui embaixo. Entendeu? E assim, em qualquer posição que você faz, essa vibração é lá 3D. Olha que bacana. E a galerinha fica gritando lá dentro. Microfone. Ele não passou pra... Animal. Animal. Entramos dentro do PS5, é isso? Acho que é, os circuitos aí. Tudo que eles estão conseguindo fazer, com a jogabilidade e o som. Fazer os menus aqui, que ele tá pedindo. A cada passo que ele dá, você sente o controle vibrando. O que é? Ah tá. Legal. Já foi. Legal. Ah, vou aí. vamos lá, aqui, aperta o quadrado e puxa, legal cara, o jeito que, que negócio maluco galera, o negócio ele vibrou de um jeito que parecia que você estava puxando mesmo, sabe, o fio aí, olha os componentes olha, o som do jogo está bem legalzinho mapa, vamos ver o mapa, então aqui a gente tem, não fala o que é o que é ainda, porque a gente não explorou o que mais que tem aqui, termas da ventoinha olha que legal, aqui aparece o símbolo do playstation aqui a gente tem um campo de memória, cara, não é só, não parece ser só um jogo para testar, está muito bem feito tem um station labo, legal, tem uma bolinha aqui, cara, o que estou percebendo aqui é que conforme você passa, aqui é, entrada da ssd, cara, vamos lá olha, aqui, o tipo de vibração, você tem dele andando, é diferente daqui, por exemplo e é diferente daqui cara, selva da gpu e aqui a gente tem speedrun, speedrun da rage cara, acho que a gente já vimos todos aqui cara, qual que a gente vai primeiro olha, tem um negócio aqui para puxar o que tem que fazer com isso opa opa, moedinha estilo Mario, tem mais opa, tem mais vamos ver show tem mais um ali cara, que negócio sabe a impressão que dá porque antigamente era normal, né, você comprar um console e virar um jogo a Nintendo, ela sempre fez isso com o Super Nintendo veio o Super Mario World, né que era o é um dos jogos mais divertidos opa, descobriu um negócio aqui opa moedinha opa, não dá para mudar a câmera deixa eu dar uma olhada em volta bacana olha aqui opa, não deu faltou gás o jogo está muito perfeito assim não sei se vocês conseguem perceber, mas na parede, ó todos os símbolos, né, do Playstation o Triângulo, o X, o Quadrado e o Círculo ou bola, né não tem muita gente para bola opa um já foi, mas ainda faltam muito troféu conquistado não falo qual que é cara, que negócio maluco conforme você puxa esse esse componente ai droga esse componente ali ah, o cara está de brincadeira mano vamos, vamos pronto pronto ah, o cara o cara, esse é maior opa 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 vamos, vamos para cá quase Caraca velho, olha que animal Opa, tem mais uma pecinha aqui Ah, tem mais algumas Goiadinhas ali Beleza Ah, tem mais uma peça aqui Acho que agora já era Ups, cara meu, que animal Já salva da GPU, vamos nessa já Cara, aqui Estou impressionado assim Parece um joguinho Bobinho, né cara, mas A imersão que dá o som com o controle Ele colocou PS, VR Olha o chip aqui, processador O PS, outro aqui O que tinha isso aqui Não dá pra subir aqui Olha aqui, quem que é isso aqui Olha o Crash Ah, 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 ah Deu outro maluquinho aqui filmando Vamos ver o que ele tá falando Cara, isso aqui pra ganhar um mascote Velho, pra só ir fazer jogo Dependendo do Da aceitação do que a galera tá falando Eu sei que assim Me segurei um tempo pra jogar Porque tava no sem tempo Mas O... Isso aqui é um... Caraca, mano Monster Hunter, acho que é um Monster Hunter, né Ele tá jogando PS Vita aqui Todos, né PS Vita ou PSP PSP Que da hora Esse jogo ele tá rodando Ah, ele roda 4K60 Mas eu tô gravando em 1080p Ué Eles tão olhando pra onde Tem mais coisa aqui embaixo E essa é pra voltar Ah, isso aqui é a... Os risos estão all down, cara Acho que você vai encontrar vários, né Durante o... Durante o jogo Opa É, pra entender Essa galera vai... Opa Novo artefato aqui, ó Controle de movimentos O PS Move Ó que legal aqui, ó Você vai mexendo Ele vai Bom zoom aqui Em criar Interagir Ah Você aperta o... O touch aqui, ó Vai mudando De cor Animal Legal Vamos ver o que tem Atrás aqui dele Aparece direitinho Cara, olha isso Que da hora Vamos fechar Beleza Uma conquista Ahn Olha Olha Para a noite Isso cai Isso tá caindo agora Minha... Minha sombra Não vou ler tudo Enfim Não vai ficar muito chato aqui Quem é que é esse aqui? Cara, é o... Castlevania, não é? Acho que é Caraca, velho Que da hora Tem mais algum lugar Para ir aqui? Não Cara, o somzinho O jogo da musiquinha Legal Isso aqui é o que? Ele tá com o controle PS4 na mão Ali Não sei qual Que é o jogo Aqui até o negócio Do resto Eu paro aqui Nossa Que dólar Ó que engraçado Aqui A vibração Já é diferente Não tem como Explicar Para vocês Ela Olha Ela Ela é mais Soft Sabe Nossa Um hit Um kill Perdi tudo Cara Será que eu perdi O que eu peguei Aqui embaixo Acho que eu perdi Eu acho que eu perdi Ah não Perdi não Beleza Não Beleza Beleza Show Vamos embora Oh 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 Horizon Zero Esqueci o nome dela Da menininha Não vou perder de novo Não Vou morrer de novo Não Olha os gatinhos Ah É popularmente Segure Ah Opa Era para acontecer Isso mesmo Olha Tem um espinho O bichinho Ali Cara Jogo de plataforma Cara Também Tá gostoso De jogar Assim Nossa Achei que tinha morrido Nossa Tem calor Aqui Pelo Meu Deus Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Para cá Cara Isso aqui Não lembro Dark Souls Será Algumas Coisinhas Aqui Acho que Tem mais Um Opa Beleza Já para ter ganhado Uma vida Não é Como sei Que geralmente É uma vida Acho que Da hora Cara Isso aqui É Isso aqui É Dress A fãs Galera Isso aqui É O instalador Cheio de coisinha Na cabeça Que da hora O Joe E a E a E aqui A mochilinha dela O tijolo na mão Top O cara Fimando ali Beleza Beleza Adoro esses barulhinhos Tudo de descoberta Corre 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 Eu deixei Deixei duas Medianas Por lá Não vou deixar Não Vou pegar Tem alguma coisa Ali dentro Tem Ah Tem um negócio Aqui Olha Não dá para ajudar Lá Acho que É isso mesmo Opa Será que Deve ter pulado Aqui Eu fiz O mais difícil Eu fiz O mais difícil Ainda bem Pelo menos Está aqui Eu vou tentar Fazer isso Já Eu fiz O mais difícil Vele Que Eu já peguei Ele está lá Ainda Não Já peguei Bom Então não vou pegar Nada Então já Só vou Com progresso Então vamos Seguir Olha Ele deu Uma cordinha Aqui Olha que maluco Essas aves Vieram E você Sentia Conforme a ave Passava Do lado esquerdo Vibrava Na parte Esquerda Conforme Passava Do lado direito Vibrava Na parte Direita Mas foi uma vibração Que vinha fraca E ficava Mais forte Conforme Ela se aproximava Cara Que maluquice Opa Tem coisa ali Espera Será que eu consigo Jogar Daqui Cara Tem Olha Essa parte Aqui A corda É um É o plug Do controle Olha que louco Do Playstation 1 Ah Dá sim Ah Velho Isso aqui Tá muito louco O jogo Salvo O que Tem aqui Embaixo Ah Isso Ah Isso aqui É É um Chartered Se não me engano É no 3 Que tem um avião Se não me engano Cara Que da hora E são jogos Exclusivos Da Sony E tem jogos Que não são Exclusivos Da Sony Olha o que Procar Não tem nada Tem um negócio Pra cá Ah Caralho Dá muito bonitinho O jogo Sem zona Esse aqui É o É um jogo Do Foi muito bem No PSP Que eu acho Que é o Patapom Patapom Alguma coisa Assim Opa Nossa Velho Caralho Nossa Velho Esse dá choque Beleza Deixa eu pegar Esses aqui Nossa Velho Nossa Caraca Velho Meu negócio Tá Muito Doido Já era Já era Olha Olha o barulho Velho Cara Aqui já mudou A forma Do jogo Opa Tem um negócio Aqui O jogo O Natalia Aqui Bota Away Pacote De jogos Playstation Vita Só Não Chame Isso De Cartucho Ai Cara É Essa Mesmo Em Criar Cara Bem Feita Muito Bom Eu não vou ler as coisas aqui Eu também não manjo tanto assim Não quero passar vergonha Esses caras não davam aqui antes Beleza Beleza O cara Tá Ah Aqui tem um negócio Aqui não tem nada Cara O cara Cheio de De área Escondida Aqui Olha o carinha ali Olha o carinha ali Cara o que é aquilo Copas de terraflops O que que é Cara qual que é o jogo do carinha de De boné de moto Eu vou lembrar Eu vou lembrar Inclusive joguei Eu vou trazer ele até pro canal Aqui pra fazer as comparativas Que ele tem na Na game Na Past Plus Collection Dos zumbis lá Ah Esse é um macaquinho aqui Ó Days Gone É o Days Gone Vamos pôr Fechar o zíper aqui Que da hora Tá Fica aqui Mas tem que Mexer o controle Conforme você mexe Ele inclina Você Segura Então Deixa eu ver Opa Tem que ter um pouco de Sincronia Aqui Senão não vai Cara Que legal isso aqui Cara Olha isso Não sei se vocês Conseguem perceber Eu vou Eu vou apertar de novo Eu vou pegar de novo ali Só que vocês tenham uma ideia Nesse negócio Ó Você viu Que barato Que barato Opa Opa Beleza Como é que faz agora Opa Não Segura com os dois Aí Faz o Movimento aqui Opa Tem um aqui E abre essa batida Vou ter um outro Ai Lá do outro lado Lá Será que eu consigo Pra lá Nossa Eu vou sair agora Ué Isso não dá pra pegar Ah Cara Olha isso Você não pode apertar De uma vez Ó Sacada Tem que apertar Bem devagarzinho Ele quebra Véio Passa Que sacanagem A câmera Que é o meu Doce Um quarto Aqui Ah Que da hora Legal De novo O esqueminha Lá Opa 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 Só pra verem De novo Com calma Aqui Deixa eu focar Só em um Aqui Ó E você Vai ter uma Ideia Pelo som Opa Opa Chegamos No topo Saiu Do compartimento Do compartimento Ali Vamos ver O que tem Pra cá Vamos jogando Aqui Ninja Boots Tá Não Aqui vai Assim vai Esse raio Esse raio Que sai Dos pés Dele Também Regaços Cara Tem mais Alguma coisa Pra cá Tem bastante Coisa Escondidinha Cara Certeza Que você Vai ter Que jogar Isso Mais de Uma Vez Pra Conseguir Pegar Todos Os Colecionáveis Cara Muito Jogo De Plata Fona Né Que que tem Cara Até Pelo Bastão Cara Shadow Colossus Que é O Primeiro Primeiro Gigante Vê se Não É Isso Ali Aquele Primeiro Gigante Que ele Baixa E você Tem que Subir Pelo Bastão Dele Né Com Certeza É Isso Cara Esse Aqui O que Que é Eu Não Sei Tem Negócio Aqui Eu Não Sei Esse Não Quero Se É Isso Para Dar Para Perceber Não De novo Os gatilhos Olha Que Da Opa Tem Tem Negócio Aqui Cara É Que Não É Que Não Dá Nem Para Explicar Para Vocês O Como É Puxar Esse Negócio Como Controle Vibra Cara Que Bizarro Isso Aqui É A Unidade De Processamento Do PSVR É Quase Outro Console Né É Um Console Na Realidade Para Você Para Você A Seguro Para Esses Bichos Dá Para Seber Ali Eu Acho Que Não Cara Quem Que Que Quem Que É Esse Aqui Ai Cara Acho Que Eu Sei Qual Que É É Aquele Jogo É Um Jogo Exclusivo Vou Lembrar O Nome Cara É O Que Passa Nas Antigas Londres Antigas Acho Que É The Order The Order The Order Tem Um Cara Com Bigorão Lá Aí Tá Seu Cuidado Para Para Lá Pode O Cabo Controle Olha Aqui Outro Exemplo Galera Olha Que Maluco Conforme Você Vira A Câmara Ele Vibra Só Numa Parte Do Controle Com Mais Intensidade A Outra Nem Tanto Conforme Você Vai Mudando A Vibração Vai Mudando De Acordo Com O Lado Que Está Recebendo O Impacto Do Vem Será Será Seu Pula Que Dá Para Lá Funcionou É Esse Aqui Cara Qual Que É Esse Aqui É Algum Que Tem Mascote Ali Nossa Funcionou Beleza Tem Algum Do Lado Não Olha Isso Pô Os Melhores Portáteis De Todos Os Tem Cara Ainda Tenho Saudade Do Meu Cara Esse Consol É Muito A Frente Sabe Quando Lança Uma Coisa Um Pouco Fora Do Tempo Do Time Foi O PS Vita Cara Na Na Época Já Era Tela LED Esses Bichinhos Aqui Para Beleza Deixa Ver Se Tem Mais Segredo Para Aqui Não Tem Aqui A Câmera Bem Ok Boa Do Joginho Lembrou Zelda Agora Em Um Arque Flecha Cara Olha Que Negócio Maluco O Controle Mudou O Gatinho Mudou Completamente A Resistência Dele Lembra Que A Estava Jogando O Jogo Do Quando A Estava Subindo Lá Com O Maca Quinho A Resistência Mudou Completamente Cara Como Se Estivesse Tracionando Puxando Uma Corda Mesmo Os Dois Né Cara Que Da Hora Cadê Tem Mais Caralho Galera Tá Chocando Tem 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 Bom Pelo Menos Já Peguei O Meu Cara O Jogo Ele Não Não Oferece Nossa Nenhum Grande Desafio Né A Proposta É Realmente Você Conhecer Tudo Que O Controle Se Você Puxar Pouquinho Ele Vem Pouquinho Ó Ó E Se Puxar Mais Forte Ele Puxar Tudo Só Para Puxar Tudo É Um Pouco Mais Ele Causa Um Pouco Mais De Resistência Né Eu Só Vou Pegar Isso Aqui Pensa Aí Beleza Tem Tem Mais Alguma Coisa Aqui Não Aqui Tem Uma Entrada De Um Controle Que Deve Ter Alguma Ponte Ativar A Ponte Em Algum Lugar Tinha Até Que Sido Ali Do 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 Há Tem Um E Dá Pra Atirar Nesse Negócio Opa Não Não Dá Não Apareceu Ali Opa Só Porque Eu Falei Né Ah O jogo Não Oferece Nenhum Desafio Não Oferece Nenhum Desafio Caraca Opa Caraca Ah Que Apareceu Caraca Caraca Oh Rio Street Fighter Não 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 É O Isso Aqui É O Tekken Caraca Mano Ó Macaquinho De novo Deixar O Zipper Aqui E Bora Opa Tinha Esquecido Operou Vai Opa O jogo é bem intuitivo né Se não tem Não tem segredo Não tem segredo Tinha deixado as moedinhas ali Opa Opa Caraca Caraca Entendi Entendi Bem bolado Opa Opa Deu um chute aqui Agora chegou no final É isso Cara Não Ainda não Ainda não Opa Ligou Ligou Quem ligou o PS4 Aí Bora O que é isso Cara qual que é aquele jogo do deserto velho Que o cara tem a capinha lá e o cachecol Ah Motorscape Qual que é o nome Vou lembrar Deixa eu pegar as moedinhas aqui Ah tem um negocio aqui ó Ah de novo Ah esqueci o nome cara do jogo Meu jogo bem premiado isso aqui o louco ia falar Destiny, não é Destiny olha os analógicos aqui ah por isso que teve a musiquinha do PS4 troféu conquistado show de bola ampliar animal animal acabamos essa fase isso aqui está bem além de uma demo pelo que está bem além de uma demo ah entendi ele vai bacana acho que faltou algum aqui o playstation aquela parte do dentro do PS1 ah ah que barra isso aqui é o o negócio do PSVR ah galera bem legalzinho deixa eu ver se apertar o botão ali em cima do não aparentemente não aparece nada mas galera bem bacana olha igual o PS Vita aqui conforme a gente vai conquistando fazendo as conquistas e encontrando né os artefatos aliás pecinhas do quebra-cabeça vai aparecendo aqui cara isso aqui para uma demonstração está bem divertido o jogo de fato ele mostra bastante coisa assim realmente ele traz o máximo ali de de tudo que o PS o DualSense oferece em questão de dos novos recursos né do poder do DualSense impressiona tem que jogar não tem jeito vou tentar transmitir o máximo aqui da da experiência que eu tenho ao jogar para vocês mas a cara é é surreal assim eu acho que a a é a maior inovação desde o Nintendo Wii desde o Nintendo Wii né com relação com com relação a forma de você jogar Nintendo Wii realmente revolucionou bastante mas isso aqui é é foda de sério eu acho que uma é a a surpresa foi muito maior do que quando eu joguei o Nintendo Wii beleza players espero que vocês tenham curtido eu vou ficando por aqui já são quase 50 minutos de vídeo ali eu vou trazer novos episódios eu vou compilar isso e trazer um overview um review na realidade uma análise sobre o DualSense beleza então mais uma vez muito obrigado por acompanharem até aqui eu vou ficando por aqui fique com Deus valeu e fui tchau 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 tchau